Ha! Cão aí! Não pula essa parte porque é muito importante pra você saber, ou melhor, entender o que vai acontecer com essa minha série The Walking Craft. Fica sossegado aí que ela não vai perder a parte dela de Machinima com Suivaba, vai continuar o mesmo, porém, haha, agora vem a parte mais interessante. Eu estou jogando em um servidor, isso mesmo, e você aí, do outro lado da telinha, se tiver Minecraft original, vai poder estar jogando comigo! Amigo, basicamente é só você abrir aí a descrição, vai ter o link pra download, aonde já tem o servidor também, quando você abrir o modpack, beleza? E lembrando que pra isso você tem que me seguir no Twitter, porque senão você não vai saber o horário que eu vou estar jogando aqui, na hora que for gravar The Walking Craft. Que é a parte mais emocionante agora, né, porque vai ter vários players, então eu não tenho que me preocupar só com o zumbi, e sim com os outros players que podem acabar me matando, beleza? Então vai ficar muito, muito parecido com a parte do The Walking Dead. Então, bora pro vídeo! Onde eu tô? Onde eu tô? Onde que eu apaguei e... Não tô me sentindo muito bem, não. Espero que não seja nenhuma infecção daquele zumbi que me atacou e eu acabei não contando pra aquela... 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 Ih, cadê aquela moça que tava comigo? Acho que era... Ih, eu nem lembro ter perguntado o nome dela. Rapaz, ferrou. Tá, mas... Tem um zumbi ali. Vou pegar isso aqui. Tá, eu preciso sair daqui. Mas... Ei, moça! Ei! Alô! É, bom, ela não tá aqui. Tá, eu não posso ficar aqui sozinho. Ai, meu caramba, tem muito... Tem muito... Nossa, tem muito... Sai pra lá! Ih, entra no cassino. Vai, 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 vai! Ah! Acho que aqui eu tô mais seguro. Mano deus. O que é isso aqui? Não sei, vou pegar. É um... Cano? Tá, deixa aqui. Eu... Cara, eu queria... Ai, deixa eu trocar. Não consigo usar arma ainda não. Eu queria entender um pouco o que que tá acontecendo nesse lugar. Eu não... O problema é que eu não lembro nem, tipo... Quem eu sou, sabe? E eu tenho que tomar cuidado. É... Não só comigo, digamos que... O que foi isso que eu usei? Olha, eu tenho uma máscara. Talvez isso aqui me ajude. Gostei! Talvez eu... Eu tenho que tomar mais cuidado. É que eu não lembro muito bem nem quem eu sou, cara. E agora eu tô sozinho. Será que foi um sonho? Será que eu sempre estive sozinho? Não tinha nenhuma moça comigo, não? Meu Deus! Ai! Ferrou! Ai! Entra aqui! Nossa! Ferrou muito! Só que eles vão conseguir quebrar a porta? Ai, eu espero que não. Cara! Eu ia melhor tentar sair pro outro lado. Vai, quebra, 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 quebra. Quebra, quebra. Melhor tentar sair por aqui. Acho que é mais seguro. Quebra! Quebrou? Quebra mais isso aqui? Quebra logo! Antes que aquele zumbi quebrar a porta? Vai! Quebrou! Ai, ai, ai. Pegando tudo. Pega tudo. É bom pegar algumas coisas aqui. Isso aqui. Opa! Ai! Não! Ai, ai. Tô... Tô começando a ficar com muito medo. Espero que nenhum zumbi venha aqui. Calma. Uma arma. Tô pegando bastante coisa. Isso é bom. Mora, cadê aquela moça? Tá. Eu preciso guardar as coisas na minha mochila aqui. Algumas coisas que eu não vou usar já. Algumas armas. Não sei guardar algumas armas aqui. Não, isso aqui tem que ficar comigo. Ah, ok. Esses demais eu vou ficar comigo. Esse facão parece ser bom. Ok. Guarda essas coisas pra cá. Essa comida aqui. Ah, não. Ah, não, cara. Eu tô cercado aqui, mano. Eu tô... Eu tô passando muito mal. Tô... Tô passando muito mal. Ai. Sai, sai. Teu machadão. Esse aqui é bom. Esse aqui ainda é bom. Sai, zumbizarada. Fique longe de mim. Sai. 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 Da onde tem tanto? Por que tem tanto aqui? Tá vindo mais. Eles não param. Sai. Ah, não. Quebrou. Toma. Corre. Eu preciso correr. Eu preciso correr daqui. Ai, cadê aquela moça gorda? Não vou alguém me ajudar. Entra aqui. Entra nessa casa. Será que eu tô seguro aqui dentro? Uma pera podre. Comida. Será que eu tô seguro, mano? E eu tenho que tomar cuidado com os outros players ainda, porque tem, tipo, muito, muito mais. Fiquei sabendo também que tem outros... Pessoas que estão aqui que eles meio que... É... Como pode dizer pra vocês... Não... Não é que ajudam. Eles acabam te matando também. Isso não faz sentido. As pessoas... Consigo usar isso aqui? Não, não consigo usar isso aqui. Droga. Acho que não consigo nem... Nem... Nem fazer a pessoa ter medo com isso. Tá? Ah... Eu tô começando a ficar com medo. Eu não queria ficar sozinho. Eu... Eu preciso achar aquela moça. Eu... Ela... Ela... Ela deve... Deve tá em perigo. Não, não. Ela tava bem armada a última vez que eu vi ela. E ela parecia entender bem das coisas. Então... Eu acho que... Deixa eu pegar essa futa podre. Porque... É um apocalipse, né? Então... Talvez comida... É o que mais precisamos agora. Ok. Parece que agora eu... Eu posso estar mais seguro aqui. Aí eu preciso sair correndo daqui. Aí já tô vendo mais ali e já... Não, não tô seguro, não. Vai. Sai. Eu tô passando muito mal, cara. É que eu não contei pra ela, mas eu acabei... Sendo atacado por um daquele zumbi. Será que eu vou virar um desses monstros? Será que eu vou virar um zumbi também? Ah, não. Não vou aceitar isso, não. Eu primeiro preciso achar aquela moça. E eu preciso achar mais gente. E eu também preciso tomar muito cuidado. Porque... Pode ter outras pessoas que queiram me matar aqui também. Porque... Por algum motivo, às vezes as pessoas se ajudarem... Elas acabam se matando. Deixa esse monstro vir aqui. Vou acabar com ele se ele vir aqui. A gente não vê. Aqui, eu posso subir aqui em paz. Sobe. Ainda bem que nas casas não tá tendo... Ahn... Esses monstros. Esses... Esses trecos. Estranho. Zumbi, cara. Como alguém teve a coragem de fazer isso? Ai, cara. Minha cabeça vai explodir, mano. Parece que minha cabeça vai explodir. Eu tô ficando mais fraco. Cara, eu não posso... Eu tenho que aguentar firme. Pra mim, se eu achar aquela moça pra entregar minhas coisas pra ela... E falar pra ela me matar, então... Porque... Se eu for morrer, eu quero morrer como um humano ainda. Acho que pra cá tá livre. Eu vi um porco ali. Olha. Tem um porco aqui. Ele vai se chamar... Rodolfo. 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 Ele vai se chamar Rodolfo. Ele é um novo... Pessoinha que vai ficar junto comigo. Cadê o Rodolfo? Cadê o Rodolfo? Rodolfo já sumiu? Ah, não vai ser que ele morreu. Ele tá aqui. Rodolfo. Me ajuda. Eu não vou matar você. Vamos ficar juntos, Rodolfo. Eu vou dar uma olhada aqui em cima. Mais comida. Deixa eu ver aqui em cima. Limpo. Limpo. Ó, tá num negócio diferente ali. Ó, já vou pegar aqui ali pra ver. Ó, tem umas coisas diferentes aqui. Quebra, 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 quebra. Quebra, vai. Vai. Eu sinto que eu tô ficando cada vez mais fraco. Eu sinto que eu tô ficando cada vez mais fraco. Mas eu não posso... Eu não posso desistir agora. Vai, quebra. Eu quero ver que troço louco é esse. Será que é armamento que é dali? Vai, quebra logo. Ah, eu precisava de alguma coisa... É armas. Eu precisava de alguma seringa, alguma coisa assim que... Que possa me ajudar a sair... Ah, tá. Clicar. O que eu tenho que fazer com isso aqui? Eu preciso, acho que de... De um... De uma espécie de... De sangue, tá. Será que se eu clicar num zumbi com isso aqui... E usar em mim mesmo, vira como um antídoto? Acho que só testando pra saber, né? Eu tenho muito mais que perder mesmo. Eu fui infectado. Então, em qualquer momento, eu posso virar uma daquelas aberrações. Então... Que se dane. Usei. O que aconteceu? Tá aqui. Morre! Se eu... Ah! Será que isso aqui virou... Eu posso... Enxentar em mim agora? Não. Não, não posso usar em mim ainda. Achei que eu ia poder. Mas não. Eu não posso ainda. Tá. Eu vou continuar indo pra cá ainda. Eu tenho que procurar aquela moça. Eu preciso entender o que tá acontecendo aqui. Quem que fez? Ela falou que foi uma... Uma... Pessoa. Mas quem que foi a pessoa? Então... Se eu achar essa pessoa, provavelmente... Vai ter uma cura. Na teoria, vai ter uma cura, né? Vamos pensar assim que vai ter uma cura. Deixa eu guardar algumas coisas na minha mochila aqui. O que mais dá pra eu guardar? Esse que eu posso jogar. Ah! Esse aqui eu não quero usar. Troço horroroso de feio. Ah! Esse aqui eu também não quero. Tá. Eu preciso continuar pra cá. Eu preciso deixar aquela moça e perguntar pra ela se ela sabe ou tem ideia qual foi a corporação que fez isso. Corporação. Ai, minha cabeça dói. Dói muito. Ai, eu tenho um negócio de médico ali. Talvez tenha algumas coisas aqui. Tá, vamos correr pra cá. Corre, 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 corre. Só que tem que tomar cuidado que tem um... Esses troços ali. Tá. Essa aqui é uma coisa que eu mato. Eu só tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Tá limpo aqui. A sala também tá limpa. Esse aqui. Foi. Tem mais um aqui. Foi. Pega. Acho que deve ter mais um aqui em cima, né? Nossa, não tem mais um não. Não tem. Não é só um não. Ai. 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 Foi. Morre. Morre. Ele não quer morrer. Esse aqui não quer morrer. Morreu. Meu Deus. Meu Deus. Eu não aguento mais ficar em pé. Eu preciso descansar um pouco. Ai, cara. E eu tenho que tomar cuidado com os outros, entendeu? Porque, tipo... Tem mais inimigos aqui. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Porque talvez os zumbis não são os meus piores inimigos. E sim, uma pessoa tecnicamente viva e sã. Ai, cara. Por que isso tem que acontecer comigo? Por que comigo? Alguém me ajuda. Tchau, tchau. Obrigado.